Olá, tudo bem? Olha aí, colorindo nossos barradinhos, ficando lindos, olha só. Esse daqui é o modelo dos moldes da E-Craft, esse é o número 6. Então são as variações que a gente tem, né? Podemos pintar ele todo em um tom só, podemos colorir essas partes, né? Aqui eu fiz imitando a uva, aqui imitando a cereja, aqui eu estou fazendo uma florzinha. Então são todas opções bem bacanas. Posso mudar essas cores aqui, né? Posso estampar essa partezinha de baixo. Então a gente já tem o vídeo desse daqui no YouTube, o vídeo 19, o vídeo 39. Então esse daqui é um modelo de muita opção, mas eu havia prometido de mostrar como eu pinto a florzinha. Então vamos aí. O meu ainda está sujo. O que eu fiz? Eu posiciono primeiro esse, o falso crochê aqui. Pinto ele. Escolho a cor que eu quero pintar ele. O meu está pretinho porque pintei de preto. Terminei aqui, vem sobrepondo e vai até terminar o teu pano, tá? Nesse daqui eu fiz essa parte aqui preta, toda de preto. Essa beiradinha aqui eu fiz com verde oliva. Achei que deu um destaque aqui de verde, ficou legal. E vou fechando com a fita crepe. O que eu não quero pintar, eu passo a fita crepe em cima, tá? Dá trabalho? Dá, lógico. Cada arte, cada coisinha diferente, ela vai te dando mais trabalho, né? Mas o efeito final é muito legal. Então, eu pintei aqui azul bebê e azul cerúleo, uma leve sombra, tá? Aí eu coloquei esse, fiz a parte preta. Nessa parte aqui de baixo, eu usei esse molde 132 da E-Craft de Poir, tá? Também só colocar aqui e, né? Pinta uma parte e depois pinta a outra parte. Só cuida pra não manchar essa parte de cima, né? Pois eu só quis estampar a parte azul, tá? Aqui eu passei uma... usei outro molde. Então, o que eu falo? Às vezes a pessoa tem diversos moldes e não sabe que dá pra ir vagueando, né? Olha aí. Usei só essa partezinha aqui pra dar um detalhezinho. Eu achei que ficou legal, tá? E no mais, ele fica assim e aí é só colorir. As folhas nós já temos no outro vídeo. Tanto no vídeo, eu acho, 19, quanto nesse da uva ali. Mas vamos lá, vou dar uma passadinha só pra mostrar pra quem não viu. Mas vamos lá no outro vídeo e dê uma olhadinha lá. Ó, verde pistache da ponta até mais ou menos 1,5. Eu acho que as folhas eu nem vou fazer todas, tá? Porque a gente já tem outros vídeos mostrando isso aqui. Aí o nosso vídeo não fica tão comprido. Ó, então verde pistache até a metade mais ou menos. E daí pega o verde oliva. Aqui do outro lado e mescla, tá? Pouquinho de verde pinheiro. Vai mesclando. Tão vendo? Olha aí. Então isso faz aqui em todas as folhas, tá? Porque aqui o foco hoje é a florzinha. A florzinha, então. Essa daqui eu fiz amarelo. Então, pega um pincelzinho desbastado, né? Tinta no teu pincel e preencha essa parte que tá em branco aqui. Só preencher tudo em amarelo. Você vê o tamanho do teu pincel. Esse daqui deve ser um... É que, ó, ele sai o escritinho, né? Eu acho que é o número 6. Se você percebe que o 6 pra você tá grande, pegue um 4. Eu sempre falo, quanto menor a tua área de pintura, menor o teu pincel, né? E também vai da prática de cada um. Gente que já pinta mais tempo, se adapta mais fácil a um pincelzinho maior. E quem tá iniciando, começa lá pelo pincel pequenininho. Ó, tá vendo? Preenche ali as 4 pétalazinhas. Ah, tá. Essa partezinha daqui, eu pintei de vermelho. Isso foi já na hora aqui de... de fazer o preto, tá? Foi a única partezinha que eu pintei de vermelho. Aí já ficou. Então, olha aí. Preenchi de amarelo. Aí vem com uma isca de laranja. O que que é uma isca? Olha, ali tá amarelo ainda. É um tiquinho de nada. Cada vez que a gente fala uma isca de tinta, é bem pouquinho mesmo. Só pra esfumar aqui um pouquinho, ó. Do miolo pra fora. Só pra fazer uma sombra. Nós não queremos essa flor... Essa flor laranja. Nesse caso, né? Poderia pintar ela também de laranja. Mas aqui eu quero que o branco predomine. Então, só bem pouquinho de laranja. Depois pega um pouquinho de branco e dá uma luz aqui nessa parte amarela. Olha aí. Saindo a nossa florzinha. Viram como é fácil? O que vocês podem fazer é pintar, por exemplo, todas as florzinhas. Depois, né? Tudo de amarelinho. Ou então, pelo menos, a metade delas. E depois passa com o laranja em todas elas. Com o branco em todas elas. Estão vendo como é fácil? Esse daqui eu vou continuando. Vou terminando. Porque é da mesma forma já dos outros vídeos. As folhinhas, eu só mudei as cores, né? Aqui eu usei o verde kiwi, o verde oliva. Aqui o verde pistache. Nesse outro, né? Também mudei as cores. E assim a gente vai indo. E depois, pra terminar, o quê? A assinatura aqui, ó. A assinatura também, moldes e craft, tá? Ela vem em dois tamanhos. Um centímetro e sete milímetros, aproximadamente. Aí você escolhe o tamanho. Às vezes a gente precisa coisinha menor, né? Ó, essa aqui é bem pequenininha. Pra fraldinha fica legal. Aqui eu vou usar essa maior. Essa de um centímetro. Olha aí. Só olhar se você... Né? Se a gente colocou ela retinha. E vou fazer em preto. Já que é o preto que tá predominando aí. Só posicionar certinho. E pintar por cima. Fácil, rápido e o nosso trabalho identificado. Bem bacana, né? Não precisa ficar batendo. Ó, antes de tirar, dá uma olhadinha. Olha aí. Perfeito! Não ficou bacana? Então, é mais uma opção com o molde seis. E aqui vai escolhendo a estampa. Tem várias estampas, né? Esse daqui eu fiz a folhinha. Aqui eu vou pôr. Aqui eu deixei sem nada. Mas eu acho que eu ainda vou pôr alguma estampa ali. Tá? Qualquer dúvida em relação aos moldes da E-Craft, me chamem lá. Me mandem mensagem lá no WhatsApp. Não esqueçam do DDD. 41-999-59-6066. Tá ok? Até mais!